Pois é, estamos chegando cada vez mais próximos da comemoração do Natal e tem alguns locais, algumas cidades que realmente se tornam pontos importantes, né? Claro, para visitação, nós estamos falando dos presépios, né? Os presépios que trazem aí essas maravilhas dessas imagens que você acompanha aqui na tela do JR23. Inclusive, essa cidade tem atraído inúmeros visitantes, muitas pessoas gostam muito disso. E tem a reportagem? Então vamos ver. Dépio se tornou um dos principais símbolos do Natal. E quem passar por Ituporanga nesse período vai poder conhecer alguns bem diferentes. Tem peças fabricadas em gesso, madeira, porcelana, argila. A maioria das imagens compõem o acervo do seminário Frei Galvão, de Guaratinguetá, São Paulo, e foi trazida especialmente para esta exposição. Como só as imagens vieram de fora, coube ao pessoal da paróquia usar a criatividade para compor esses belos cenários. Nos traz, né, esta lembrança tão bonita que é esse momento, o nascimento de Jesus, e nos faz participar mais, né, entrar mais a fundo nesse momento tão especial. Acima de tudo, a nossa ideia foi de mostrar também que, como outras culturas, também representam o nascimento do menino Jesus. Eu sempre digo, o Papai Noel já tem o seu lugar, o seu papel aí na cultura, e ele já tem, não precisamos. Então nós temos que nos responsabilizar e ter essa iniciativa de preparar bem o Natal através desses símbolos religiosos e, sobretudo, da representação do nascimento do menino Jesus. Então nós temos que nos responsabilizar e, sobretudo, da representação do menino Jesus.